Você aí já deve ter escutado aquele ditado popular que diz que a Malisky vem para bem, né? E nesse caso aqui eu acho que ele se encaixa perfeitamente. Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon, mais precisamente sobre o futuro da franquia, porque recentemente foi divulgado aí um relatório do site Kotaku, que é um site bem conhecido aí, e esse relatório estava afirmando que o próximo Ghost Recon deve demorar ainda mais do que o esperado para poder chegar. E aí segundo esse relatório, três pessoas envolvidas no projeto revelaram ao Kotaku que jogos como Far Cry, como Assassin's Creed e o próprio Ghost Recon devem demorar um pouco mais para chegar. Nesse vídeo aqui eu vou explicar direitinho a vocês o porquê disso, beleza? Vamos lá. Mas antes, não esquece, se você aí do PS4 ainda não garantiu o seu Snap Elite 5, que tá, olha, muito bom, tem muito vídeo sobre ele aqui, confere lá o site da Topo Games, beleza? Porque eles têm preços muito bons. Dá uma olhada lá e usa o meu cupom de desconto William, beleza? Esse que tá aparecendo aí na tela, você vai ganhar um desconto ainda maior para você comprar o seu jogaço, beleza? Então senhores, eu já tinha comentado aqui num outro vídeo que o próximo Ghost Recon só deveria chegar lá para 2024, 2025, o que se a gente for parar para pensar pode até ser algo bom, né? De repente um jogo com um tempo maior de produção pode sair um pouco mais polido, um pouco melhorado, um pouco mais pensado. Lógico que nada foi confirmado ainda pela Ubisoft, isso tudo é uma teoria minha apenas, ok? E eu explico ela toda nesse vídeo aqui, recomendo inclusive que vocês vejam caso não tenha visto. Mas enfim, o fato é que esse novo relatório da Kotaku com essas declarações só reforça a minha teoria, sabe? O próximo Ghost Recon só deve chegar mesmo lá para 2025. Só lembrando que aqui eu tô falando sobre um novo Ghost Recon nos moldes tradicionais, né? Canônico, com campanha e tal, esse tipo de coisa. Eu tô dizendo isso por quê? Porque a gente já sabe que existe um Ghost Recon, que é o Ghost Recon Frontline, que pode ser lançado até mesmo esse ano, a gente não sabe, né? Ele passou por um adiamento aí, tá passando por alguns polimentos, mas ele é um jogo alternativo dentro da franquia, então não conta como um jogo principal. Mas voltando aqui para os jogos principais, existem pelo menos três grandes motivos para que o próximo Ghost Recon leve um pouco mais de tempo para poder chegar. E eu vou listar alguns deles aqui. O lançamento de Ghost Recon Breakpoint, ele ficou muito, mas muito abaixo do que a Ubisoft esperava, né? Eles fizeram um investimento alto, aumentaram a equipe de desenvolvimento absurdamente, prometeram conteúdo por anos e anos, naquele formato lá de jogo como serviço, a gente já conhece. Mas quando o jogo saiu, a fanbase não gostou, né? Acho que ninguém gostou daquele negócio ali. O jogo não estava, assim, horrível, né? Mas também não estava bom, a verdade é essa. E sem falar que ele foi alvo de críticas duríssimas por parte de vários criadores de conteúdo, grandes inclusive, né? Principalmente por causa dos bugs. E aí a Ubisoft ainda tentou correr atrás do prejuízo e tal, mas convenhamos que já era tarde, né? O estrago já tinha sido feito. Dos poucos que compraram o jogo, a maioria ainda abandonaram. Então o jogo foi praticamente pro limbo, né? Só que hoje, quase três anos após o lançamento e depois de trocentas atualizações, correções e tudo mais, o jogo tá sim bom, dá pra jogar tranquilo, é um jogo bem legal. Não é um dos melhores da franquia, na verdade ele tá ali do meio pra baixo, mas ainda tem muita gente que gosta, que joga e tal, apesar de que tem uma outra grande parcela dessa comunidade que olha bem torto pra ele, né? E aí, claro que um lançamento desastroso desse faria a Ubisoft repensar toda a estratégia. Esse seria um dos motivos pelo qual a Ubisoft jogaria o projeto um pouco mais pra frente, né? O próximo, no caso. Ubisoft, ela teve uma grande sacada quando decidiu transformar Ghost Recon num jogo de mundo aberto, porque esse formato ele casou muito bem com a proposta da franquia. Além disso, eles acabaram criando também a única franquia de jogos de tiro tático com co-op total em mundo aberto pra até quatro jogadores, em terceira pessoa, com campanha num mapa gigantesco e multiplataforma. Então, Ghost Recon realmente, ele é único, tanto pro bem quanto pro mal, é importante que se diga, né? E a parte ruim nesse caso aqui, a parte ruim de ser o único, é que não existe concorrência pra que a Ubisoft, ela se esforce um pouco mais pra poder disputar o mercado. Até porque o mercado é só dela, né? Ela nada de braçada aí. Talvez a franquia que mais se aproxime seria o Sniper Elite, mas aí ele tem várias diferenças, né? Ele se passa numa outra época, ele não é mundo aberto, ele só tem co-op pra dois jogadores, e é uma franquia que recebe bem menos investimento do que um Ghost Recon, né? Uma equipe de desenvolvimento menor, feita por um estúdio menor, e por aí vai. Agora, se o Sniper Elite 5, ele for um sucesso, aí com certeza vai começar a balançar esse cenário atual dos games de tiro tático, né? E isso, inclusive, pode fazer a Ubisoft repensar aí, até mesmo o tempo de desenvolvimento do próximo Ghost Recon. Eu realmente torço muito pra que esse novo Sniper Elite, que ele venha muito bom e que ele faça bastante sucesso pra poder dar essa balançada aí no mercado. A Ubisoft tá precisando disso, né? Tá precisando de alguém pra poder disputar esse mercado com eles aí. Não é segredo pra ninguém que a Ubisoft tem passado aí por vários momentos difíceis, pra ser bem brando aqui no termo, né? Foram muitas decisões erradas, jogos, muitos jogos dando prejuízo, já falei sobre vários deles aqui. Muitos problemas internos, os processos se acumulando, ou seja, a situação por lá não tá nada boa. E aí, recentemente, começaram, inclusive, a rolar vários rumores de que a Ubisoft estaria sendo colocada à venda, né? Eu tenho acompanhado essa movimentação. O Bloomberg, ele tem feito uma cobertura bem interessante a respeito. Recentemente, inclusive, eles informaram que a Blackstone e a KKR & Co. tinham interesse na aquisição. E, inclusive, essa negociação parece que já tá bem adiantada. Então, é provável mesmo que isso aconteça. A gente até chegou a especular aqui que talvez Sony, talvez Microsoft entrasse no bolo aí, mas parece que elas não estão muito interessadas. E o mais provável é que essas outras que eu citei consigam fechar o acordo. E aí, eu não sei bem o que pensar sobre essa venda. Acho que talvez uma mudança de direção melhorasse os ares por lá, não sei. Mas, ainda assim, teria muita coisa pra ser reorganizada, né? O que é certo é que alguma coisa precisa ser feita pra poder corrigir ali o rumo dos projetos da Ubisoft, né? A grana tá acabando nitidamente. As ações da Ubisoft que custavam 110 dólares em 2018, hoje custam menos de 40. Então, o negócio tá complicado. O valor de mercado da Ubisoft tá despencando a cada ano. Eu realmente espero que eles consigam se reerguer o quanto antes, porque, se não, não só Ghost Recon, mas várias outras franquias da Ubisoft que a gente tanto gosta, como Splinter Cell, como Dead Vision, como Rainbow Six, enfim, várias outras correm o risco de caírem no limbo aí. Realmente, uma pena. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso. Será que um novo Ghost Recon realmente vai demorar tanto? Será que vai chegar mesmo lá pra 2025 e tal? Ou até mais, né? Não sei. E sobre a venda da Ubisoft, será que seria uma boa mesmo? Será que ia balançar as cadeiras ali? As coisas iam começar a acontecer? Enfim, comentem aí. Só lembrando que a Ubisoft tá produzindo vários outros jogos. Esse ano, no evento deles, que vai rolar agora em junho, muito provavelmente eles vão mostrar várias outras coisas. Ninguém sabe quando vai chegar, mas eles devem mostrar várias coisas aí, né? Sigam-me aí nas redes sociais pra poder conferir mais conteúdo sobre o Ghost Recon. Se você quiser ajudar ainda mais com esse projeto aqui e ainda ganhar vários benefícios aqui no canal, então se torne um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa, ok? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão.